Mas aí o Brace, aproveitou? É 2x1? Já clicou? Já clicou? Tá bom que tá. Beleza! Olha o Cello aí, grita Cello. Que liga. Duas kills pro homem, show! Ele puxou, ele puxou! Toma, marreco! Olha! Campeão voltou! Falta pouco pra Copa. Eu, pelo menos, tô muito ansioso. E por conta disso, esse mês, o cupom COPA no CSGO.net te dá 40% de bônus e a possibilidade de participar de um super sorteio que eu farei esse mês. Especial Seleção Brasileira. Skins raras, caras, com as cores do Brasil. CSGO.net, link do site na descrição. Você ainda pode participar do sorteio do mês passado, de 10 skins que marcaram a história do jogo. dia 3, o sorteio será feito. Então, utiliza o cupom COPA. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Pachorro 337. Rapaziada, estreia do Cello pela Imperial. Cello ou Cello? A Imperial tá jogando um campeonato na Austrália. ESL Challenger Melbourne 2022. Um campeonato pequeno, 8 times. Premiação aí de cerca de 500 mil reais. São dois grupos, onde dois classificam. Em um grupo temos Imperial, Pain, Greyhound e Vertex. Do outro lado, Entropic, OG, Winx Up e Avery Genesis. O primeiro jogo da Imperial foi contra a equipe da Vertex, que é uma equipe de jogadores australianos. Ou seja, os caras jogando em casa, com a torcida gritando, a Imperial na pressão. Mesmo assim, se saíram muito, muito bem. Vou mostrar aqui, rapidinho, dar um spoiler. Alguns dados da partida. O Fer, né? O cara que mais matou o Fer. Mano, o Fer, depois que ele voltou a jogar pela Imperial, meu Deus do céu, eu vou ser sincero. Eu tava meio descrente no Fer, né? Pelo que eu vi ele jogando na 00Nation, mas... Meu, o Fer na Imperial tem sido, se não o melhor, um dos melhores jogadores brasileiros de CSGO da atualidade. Tá jogando muito. O Cello também jogou muito bem. O segundo que mais fez skill. É o segundo jogador de maior impacto pela Imperial. E gritou, mano. Eu sei que muitos vão perguntar, Cachorro, e o FNX? Ele não seria o coach da Imperial? Então, nessa partida, quem agiu ali como coach foi o Felipe I, o dono da Imperial. Mas o FNX, de longe, mandou um áudio, fez ali uma preleção à distância pra equipe e a própria Imperial divulgou essa preleção no Twitter. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Quem tá triste não tá mais. Chegou a hora. O palco, o bagulho vai ficar louco. É isso. É pra cima, rapaziada. É sem colete. Chama no Kamed. E vamos que vamos. É isso. Vamos bagaçar. Vamos meter porra nessa porra, caralho. Chama o time, Falenzão. Vamos. Vamos. Vamos dar presentinha. Au! Também comigo, melhores momentos. Imperial vs Vertex. Estreia do Cello. Créditos de imagem. Algo ao Leis. Que, como sempre, fez uma ótima transmissão. E vou pedir aí, se inscreva no canal, né? Pra receber mais conteúdos como esse. E pra me ajudar batendo no de inscritos. É o meu sonho. E aí, que falta pouco. Vai, horário. Oi, olha aí. Oi! E Imperial e Vertex é o Brasil em campo. Temos aí a Imperial, que vende botalha, fervina e grita a Tchela. E ele e o Professor Giraffalem. Ei! Ei! Vamos ganhar, Tchelo! E a Vertex da Austrália vem de Malta, Brace, Blitz, Addict. Quem? O que aconteceu aí com os caras? Aqui acabou. Não? Quem? Meu Deus. Os caras tomaram a ganhar todo mundo. Mas caiu botalha, caiu ferro. A B é deles. A C4 vai sendo plantada. Meu Deus, Tchelo. Meu Deus. Calma, Tchelo levou os dois. 2x2, 2x3, né? Tem aí o PZ, Addict e Malta. Vai plantando a bomba aí o PZ. Tá na mão de Fallen e Vini. Meu Deus. O Fallen acabou indo meio que de lado. Tomou a HS e o Vini. Aqui acabou, BT. Não, acabou não, meu amigo. Será? Tô acordado até agora. Calma. Calma, Vini. Humilde de não operar, hein? O professor tem que tagar. Vamos ver. Oh, oh, oh. Não só tagou como matou, BT. Bem aqui. O Boltalha tá vindo. O Boltalha ficou anti-flash. Ele conseguiu aqui o Addict que tinha levado a Dona Morte ali, o Fer. 4x3. O que é isso, Boltalha? Olha aí. Totalmente no meta, velho. Olha, 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 beleza, Tchelo. É um x3, é um x3. Olha, a gente sabe que ele tá no smoke. Olha aí. Que liga ainda. Que beleza. Um a um, tudo igual. Pode gritar, Tchelo. Que beleza, Tchelo. Eita, Tchelo. Que beleza, Tchelo. O Tchelo pegando muitas kills aí de começo de round. Rounds importantes. O Tchelo pegando ali e valorizando. O Vini acabou pegando aqui em cima do Addict. Ficou paradão lá, foi tradeado pelo PZ, 4x3. E no momento, velho, tô fazendo direto do AP mesmo. Tem tudo. Que beleza, Fede. O Boltalha ainda tá com aquela famas. O Boltz ainda tá com aquela famas. Vai perder agora. 2x1. Essa cá tá bonita, hein, velho. Fallen e Tchelo vai pegar a T4. Ele tem pouco tempo. 10 segundos. Ele tem que jogar. Ele tem que passar. Ele tem smoke. O Espado. O Espado. 4, Imperial. Então. É. Vini. Fallen. Pro time ser campeão, ele precisa ganhar. Um dos caminhos, né. Ganha 2 MD1 hoje. Opa, opa, ai. Vai operar, vai operar. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, ele puxou. Ele puxou, ele puxou. Toma, Marreco. Beleza. Beleza. Olha lá, 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 olha lá. Vini. Nossa, Tchelo. Tudo bem, tudo bem. Que beleza. Esse homem de confiança da areia, o que o Boutão tá jogando? O Fini também, olha aí, grita. Grita muito, Tchelo. Bracinho. É, então. Mas rolou um acidente, né. É, rolou um acidentezinho aí, né. Calma. Já vai pedir o pezinho, ó. Quem sobe? Ele sobe. Ó. Mata o primeiro, já desce. 4x4. 4x3, na verdade, né. O PZ e o Malta já caíram. Vem flash. Cara, interessante, né. De novo, né. Sobe no pezinho, desce no pezinho. Sobe no pezinho, desce no pezinho. Daqui a pouco o pessoal vai começar a ficar ligeiro. Se for um mil, sobe de novo. Se for um mil, sobe de novo. Dá pra subir de novo, hein, Molotov. Olha lá, tá ali. Subiu, subiu de novo. Olha aí. Ai, deu ruim. Esse round aqui. E matou. O Feira conseguiu a kill. Mas aí o Brace aproveitou. É 2x1. Já clicou? Já clicou? É muito bom. Beleza. Olha o Celo aí. Grita, Celo. Beleza. Duas kills pro homem. Ó, tá aí. 9x2. É, dá pra ter. Ó, começa o pistolzinho. Meu Deus. O cara, o Malta, meu Deus. Calma, o Malta já mata o primeiro, o Blitz segundo. O Celo acaba devolvendo. O PZ acaba entregando. O Bombe A é nosso, garotinho. Bombe A é nosso, é 4 plantada. Falem, Feira e Celo. Bora, Celo. Celo de P250. Jogador estrela do time, hein? P250. Colete. Ah. Caramba, o cara também passou pulando. Meu Deus. Tá tudo na mão do Feira. Põe no Feira, cameraman. Eu acredito. Meu Deus. Bora. Deixa eu tomar essa galha aí. Ó, uma... Beleza, Malta. Ó. Opa. Legal, legal. Olha o Vini aí, ó. Ele e o Boltz. O Boltz foi amaciando. O Vini foi levando. Vem as Molotov e vai patando, ó. O Vini... Vai ser a terceira kill dele no round. Que beleza, Vinão. Que beleza. As águas profundas, né? Da inferno aí. O ambiente, o habitat do tubarão linguiça. Ele volta, velho. Nossa, Celo. Esse Addict aí, ele atira forte. Só que a gente tem, ó. A gente já tem a Dona Morte. Ele pode ter escapado do Celo. Mas... Opa, PC. Eu quero ver escapada a Dona Morte. Toma aí, ó. Mano, ele ainda tava esperando o Feira, velho. E detalhe, no round passado, a gente já era a época do nosso, né? Então, a gente já tá rolando isso. Beleza, Vini. Beleza. Ah, ele passou pela parte. Mas, ó. O Tjelo ganhou um espaço legal. O Tjelo ganhou um espaço legal. Vai dando. Ah, e o Tjelo acabou morrendo pro Brace. 3x4. O Fallen agora vai plantar direto, ó. Beleza, Bulls. Ó, e o Fallen já achou a K, ó. Beleza! Que round, velho. É que roundão, velho. A gente vai entrar. Opa, vazou o pezinho. Vazou o pezinho. Eles vão ter que correr. Vai os dois cobrando. Beleza. O AW tá lá. O AW tá lá. Calma. Ué, olha o PC. Olha o PC. Opa. Ai. Beleza, tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Tá vendo, Gal? A gente é uma jiboia, cara. Com calma. Com calma. A gente não é uma naja. Bote. Esse time é de bola. Beleza, porra. Eu tô falando, porra. Olha aí. Tem que acreditar. Olha aí, ó. Tem que acreditar, porra. Tô vendo? Tá vendo? Porra. É a sucuri, BT. É a sucuri. É a sucuri. É a sucuri mesmo. É a sucuri. É a sucuri. É a sucuri. Cello. 4K e um sonho. Mano, a gente precisa... Ó, ó, ó. Ai, ai, ai. Por que a gente precisa, professor? É isso, ó. É isso. Exatamente, ó. Tamo no nascer do dia, velho. Vamos, vamos, esse... Nascer do dia com vitória da Imperial, velho. Tem que ter, ó. Que isso que você tem de agora? Nossa, ó, ó. Que isso, Fer? Olha aí, que maravilha, cara. Aqui acabou, garotinho. Aqui acabou, velho. Pessoal, vocês são muito jovens. Olha lá, ó. Eu não gosto de pombo, não. Não sei se sabe. Aqui tem muita gaivota também. Ó. Tem problema com... Moleque. Ai. Boa, boa aqui. Beleza, Tchela. Beleza, aqui acabou. Aqui acabou. A B é nossa. Pode comemorar. Eu falei, velho. Eu falei. Pô, tava 13x13, garotinho. Eu falei. Eu não estou com medo, velho. Porra, olha lá. O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. Comentem aí o que vocês acharam da estreada do Cello, individualmente falando. E também, se vocês estão botando fé nesse time da Imperial com essa nova escalação. Olha, eu gosto, mano. Eu gosto desse time da Imperial. Eu gosto do Cello. Eu gosto muito do Vinho. Mano, o time em si, no geral, ele é muito bom. Comentem aí a sua opinião sincera e o que você espera desse time daqui pra frente. E é isso, mano. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que eu voltei a ser 7. Fá. Tchau. 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 E aí